Buenos dias, my family. Estamos em Lisboa de novo. Aí vocês vão me perguntar, vocês já viram no título, né? Mas aí fica a dúvida. Os caras estavam em Lisboa, foram pra Madrid, voltaram pra Lisboa. Mas quem tá aqui dessa vez, galera, ao mesmo tempo que nós, é o Papai Cris. O homem tá na casa, cachorro. O homem tá na casa. Tá? Tá na casa, cachorro. Eu vi que ele pensava. Não, não tá na Arábia. Tá aqui, ó. Já tô sentindo o cheiro dele, mano. O cara é cheiroso nesse nível. Já deixa o like, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo. E nós vai tentar e nós temos a seleção de Portugal, tá, mano. Pra ver se nós conseguimos um autógrafo, uma fotinha, algum rolezinho. Ou pelo menos tocar na mão do homem, né? Gravando, já tenho provas. Porque eu toquei na mão do Cristiano Ronaldo, aí vocês vão ter que me aguentar. Pra falar comigo, vai ter que ter tocado na mão dele também. Bora, galera. Estamos no Uber. Agora nós já vai ir direto pra lá. Sai que o homem já tá lá, já, né? Chegar lá, já, como? Já fazendo um coraçãozinho pra ele, galera. Ó, e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo. Fechou? Já vai seguir o pai no Instagram. Eu vou soltando várias coisinhas também lá. Só ir lá, a roupa do do Fuxo. Olha só esse lugarzinho, hein? Bonitão, moleque. Parece tipo uma moça do RJ, aqui do RJ. Parece da praia, hein? Parece uma moça do RJ. Olha isso aqui. Só casona, moleque. Pô, será que o homem não tem uma casa aqui, não? Certeza. Certeza, né? Velhinho da praia. Longe da... da multidão. Chiquinho. Pro lado. Chegamos. Cidade do futebol, já temos uma... Um tempo sim, né? Nossa, dá pra ver o treino. Dá pra ver um pouquinho do treino. Galera, eu não vou ver o cocheiro do Ronaldo, galera. Que doideira, moleque. Vamos ver o homem, pô. Acho que é moleque disso. Vamos ver. Legal, legal, já fiemos aqui. Beleza? Tá esperando o Ronaldo? Passou. O Ronaldo já passou. Já passou? Já passou? Já acabou agora de passar mesmo. Vamos ver. Nossa. Mas já chegou vários jogadores, já? Só o Dalô. Dalô e o Ronaldo? O Ronaldo passou, sim. Caramba. Muito rápido. Muito rápido? O homem já tá lá dentro, galera. O homem tá lá dentro. Nós já fazemos vídeo no YouTube. Sim. Eu vejo os vídeos. Você conhece? Sim. Eu já falo pra rapaziada, deixa um like aí, pra nós aí. Deixa o like no vídeo. O homem passou, galera. O homem passou. Quantos minutos? Dez minutos? Dez minutos. Dez minutos. Foi o tempo que nós perdemos no patinete, cara. Sempre no patinete, cara. O patinete. Patinete. Nem pra ele passar aqui na frente. Você mora aqui? Foi a maravilhosa por aqui? Olha, galera. O campo. Vou mostrar pra vocês o campo, mano. Se liga. Do céu. Olha esse campo, mano. É isso. Tapete. Olha lá. Tirou foto com o Dano, galera. Molecote. Imagina, assim, com o Chris. Nossa, mano. Se ele pudesse ouvir, pelo menos, galera. Já tava gritando, hein? Já tirou foto com o homem, ó. Também, ó. Um mês atrás. Mostra aqui, ó. Cadê? Mostra aí. Olha lá, ele. O robozão. É o robozão. Será que dá pra tentar hoje? Ó, rapaziada. O jogador aqui desse Portugal, ó. Nem atendeu. Antônio Silva. Antônio Silva, esse daqui que passou, galera. Passou direitão. Mas também tá no carrinho simples, né? O homem não tá no... Imagina que se eu não rolar o que o carro que devia tá. Devia tá no carro do Batman. Tá com uma van aqui. Quem? Não sei. Não sei o que ele tá rolando. É o que ele viu, pô. Não sei o que ele viu. É, mas vai que é a esperança, cachorro. Quem é? Tá uma mulher dentro. Aqui. Ah, é o Suárez. Esse one is Suárez. Quem é? Quem é? Olha o Suárez. Suárez é comum, né? Dos caras andarem. Aqui. É. Esse daqui já... Já chegou de... Já chegou de Porsche. Tricão, 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 Tricão. Você atropelou o moleque. Os caras não tiram foto, pô. O que que custa? O que que custa? Alô, Sport. Bota o homem pra tirar foto com nós aqui, hein? Vamos ver quem é esse daqui, pô. Vamos ver. O moleque ali tá passando as informações pra nós de quem que é. Eu nem conheço. Passando as câmeras. Vamos ver. Não dá nem pra ver. Nossa, tá com a cortina fechada do carro. Davão que o senhor Ronaldo vem na van 10, provavelmente. Olha o professor da casa da moeda, cachorro. É, a casa de papel. É, o homem. O jogador. O brasileiro era fácil, tá? O Matheus Nunes. O Matheus Nunes. O Matheus Nunes é esse. Vamos ver quem é o outro. O Matheus Nunes, o seu brasileiro. O Matheus Nunes é aquele? Não, o Matheus Nunes. Chegou aí. Olha esse carro, rapaziada. Olha o Cancelo, rapaziada. Olha o Cancelo aí, rapaziada. Tirei foto com o homem já. Vai tirar não, Rodrigo? E nave, hein, pai? A nave do homem. Só isso, né? Toma, toma ligola. Só isso, né? Você viu o carrinho dele? Só isso, né? Achei que ele não ia parar pra tirar foto não, pô. O cara com mais carro não parou pra tirar foto. O outro com o carrinho elétrico, por dois lugares. Tu que faltou, tá de tuque-tuque. Ele jogou aonde? Não, não pisou nem na neve, pô. Olha, galera, esse carrão aqui. Toma. Quem que é? Nem sei, mano. Parece o do Toretto, né? O Toretto do Velocity Furioso. Olha, galera, o treino dele seria ali, ó. Olha a visão ali, ó. Olha os reportes. Então, galera, já deixa o like aí nesse vídeo aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que amanhã vai voltar lá, mano. Mas eu fui embora porque não ia acontecer mais nada. Não ia dar pra tirar foto. O Chan tem que estar chamada, sabe? Então amanhã, 11 horas, a gente vai estar lá na frente. 11 e meia no máximo a gente tem que chegar lá. Porque meio dia eles descem pra ir pro buffet comer. Então é o nosso momento de chamar o Papai Cris pra ir lá tirar foto. Já estamos no trem, rapaziada. Agora vamos voltar lá de novo no segundo dia. Vamos ver se hoje dá certo. Chegamos aqui no CT de treinamento em Portugal. Aqui tá o... Os mais jovens lá, ó. Treinando. Sub-21. Sub-21 de Portugal. Olha a fatiadinha do goleiro. Toma, no pé. Só que essa parte aqui não é a que me interessa, né, galera? Não é a que me interessa. O homem não tá ali. O Chan não pode ser sub-21, né? Ainda tá aqui. Tô meio dobro. Respeita. Respeita o homem. Que véio, o quê? É um véio gostoso. Tô aqui esperando. Nós tá na parte que... Onde o Chan não vai passar mais ou menos ali, ó. Aí almoçar, ó. Mais ou menos ali, ó. É o que dava pra ver. O molequinho mostrou pra nós ontem. Que dava pra ver ele descer na rua, tá ligado? Porém, as árvores cresceram. Daqui não dá pra ver mais. Então, senão, só vai dar pra ver esse pedacinho aqui, ó. Pra passar. Ó, rapaziada. Tô com dois jogadores aqui do... Do... De Portugal, tá? Dois jogadores já veio, mano. Já veio. Cadê o Cris? Cadê o Cris, galera? Daqui dá pra ver se ele veio, mano. Os dois tão passando aqui na frente, pô. Ah, moleque. Olha, galera. Os caras estão começando a vir agora com o moço. Caramba, maluco. É o Viking, cachorro. A barba dele é igual a do Vikings. Deixa eu contar com o Cris. Olha o homem tirando a foto ali, galera. Deixa eu contar com o Ronaldo. Tá louco? Caraca, é a panturrilha do homem, galera. O Ronaldo, o Ronaldo, o Cristiano. E a... E a Tom, dois. Tá vindo mais dois ali, só não sei o que é. Cancelo. Tá uma porra, piada. Tá ouvindo, fechou. Tá vindo. Tá vindo. Não arranca agora. O João Ferex ali, não. Tá vindo uma tropa, viado. O João Cancelo. O João Neves e o Antônio Silva. Caraca, que se eu não aparecer ali, que eu vou berrar aqui. Quem? Vou jogar ping-pong. Vocês vão jogar ping-pong? Ah, os caras foram pra jogar ping-pong. Você liga. Eita, tá vindo mais, peraí. É eliviado. É eliviado. Eu. É eliviado. Agora que não quer focar a câmera, da hora. Cristiano. Ó o homem, galera. Ó o homem, galera. Papai Cris. Papai Cris. Aqui o Dudu. Papai Cris. Eu te amo, cachorro. Aqui o Dudu. Papai Cris, uma foto. Ó o homem lá, galera. Ele acenou, galera. Ele acenou pra mim, galera. Ele acenou, ele acenou, mano. Mentira. Deixa eu gravar o resto aqui pra vocês. Vamos. É, galera. É, final deu pra tirar a fotinha com o homem. Chegou mais gente. Eu acho que por isso que ele não parou. Chegou uns caras da França aqui também. Aí eu acho que ele não quis parar. Mas nós estávamos só em três, mano. Aí a chance dele vir era maior. É, mas deixa o like, se inscreve no canal. Foi isso. Nós tentou, né, galera? Dois dias aí. Nós tentou agora voltar pro Brasil, boneco. Tamo junto, é nós, rapazinho?